Olá meus amores, hoje estou com mais um vídeo de Free Fire A gente vai jogar Free Fire no modo caça, porque eu tenho medo de descer ou subir Eu vou jogar com mais quad, como sempre, para não perder tão rápido Tem que esperar carregar Gente, a meta de like é 100 mil likes, eu sei que não vai chegar mesmo Então... E aí, vamos lá E aí 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 Galerinha Carregou Calma aí, deixa eu ver se tem um Então Aí quando estou aqui não aparece nada para me ganhar Aí quando está no 3, 2, 1, aí aparece Começou Não, não sei se vou cair na pé que não E aí 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 Pelo menos eu tenho que estar com um colete mesmo Ai, internet Não venha não Não, internet não Pô Ela voltou um pouquinho Pega a arma, calma aí Eu não quero te pegar não Sai Tudo que eu quero pegar Meu amigo quer pegar Aí eu venho Não tem agora nenhum Pokémon Kichu 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 Obrigado. Obrigado. Só deu três. Obrigado. Obrigado. Eu vou morrer. Olha a minha internet, meu Deus do céu. Olha a minha internet, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus do céu. Eu vou morrer. 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 Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. Eu morrer. o vídeo, eu morri no finalzinho não vai abrir não vou esperar meu amigo vencer eu fazer boiar, que já tá, se eu tenho 5 vivo veja a porta o gravo perde já está gravando é de forte já tenho esse vamos ver o jogo da volta se eu fosse uma nova, que eu devia descer, eu subia subia 4 vivo 3 vivo pra ele consegui matar, né tchau grossa ai meu amigo, tá demorando demais, acho que eu vou acabar o vídeo por aqui mesmo olha lá, tu viu um, tu viu, olha lá vai fora, vai pra cima de bobeiro vai pra cima ai, sai daí garoto então, sei lá garoto a zona menina deve sim só eu vendo olha lá, o cara de carro aí, o cara de carro aí olha lá ai, vira pode, tem que esconder, que é arrumada, filho achando que tem que esconder tem que ir não tem que subir então, vai é Morte Doze velha Então gente, esse foi o vídeo